Só que me aqueci, não esqueci Tive mil razões pra não querer mais você E mais de mil razões pra tentar me convencer Coração bobo, parece que gosta de sofrer Porque não merece Eu nem queria mais amar você Mas sem querer isso acontece Minha outra vida não existe você Para o planeta que eu quero desenhar Eu nem queria mais amar você Mas é sem querer, mas é sem querer Mas é sem querer, mas é sem querer Sem querer querendo me entreguei É o amor mesmo que manda, eu só aceitei Tava tudo bem até você chegar Mas coração falo que é doente Tá, tá, tá tudo perfeito Só tem um defeito A minha boca longe da sua boca Fala que o coração é bom Mas roubeira a gente não se ama Pergunta que não quer calar Onde será que você tá? Será que eu sou alguém melhor? Será que você tá bem? Fala na minha cara que eu não era O teu amor te começou de primóvel Mas de boa porque eu aprendi com ela Que quando uma flamor morre ela renasce Agora seu mundo parece que gosta de sofrer Por quem não merece Eu nem queria mais amar você Mas sem querer isso acontece Se a outra vida não existe em você Para o planeta que eu quero descer Eu nem queria mais amar você Mas é sem querer Mas é sem querer Mas é sem querer Mas é sem querer Coração novo parece que gosta de sofrer